E aí, tranquilo? Vamos dando sequência aqui ao Gears of War. Eu pretendo zerar esse jogo, fazer uma série dele. Deixar o Bill Goldberg trabalhando. O cara lutando com o robô, o cara é brabo. Como é que está a vida da retaguarda da Gina? Incrível! O cara está lutando com o robô, o cara é brabo. O cara está lutando com o robô, o cara é brabo. Mas nem todos podem ir numa missão secreta. Ah, é? Como ficou sabendo disso? Isso é um exército, não um monastério. Tá bom. Então vamos deixar você com a importante tarefa de dar suco numa máquina. Finalizar treino. Era esse o lixo de merda. Lixo de merda? Teorias? Eu não sei. Talvez seja um lixo com merda dentro. Ou a merda de alguém que comeu o lixo. Tá legal. Foda-se! Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu, no pau, agora mesmo. E como derrotar você pode ser interessante? Sim ou não. Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha de quem tem o pau maior me deixa em pequena desvantagem. Ou talvez não. Engraçadinha. Vai encarar ou não. Eu vou, sim. Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo Jack e sair daqui. Não, vai ser divertido. Ai, filho da... Eu gostei dessa diversão. De novo faz. Manda. É o seguinte, faz. Robôs ajudam você a treinar. Mas eles não revitam. É contra a programação, mas explica. Já cerca de confiança. Faz muito sentido. Quer um conselho, Phoenix? Não, eu tô bem. A Jean adora ter uns queridinhos. Mas nunca por muito tempo. Viu que divertido? Vai se fuder. Coisa feia falando palavras. Fala de faria do faz. Acabou? Vamos atrás do componente? Eu olhei pra essa... Acabou com o sabor. Pode falar. Esse joguinho sujo? Hum. Espetacular, meu amigo. Espetacular. Esse dia pra mim já deu. E nem é meio dia ainda. Deixa ele ser preguiçoso, meu. Vai trabalhar. Ah, o componente que vamos pegar emprestado. Ou rouba. Prefiro pegar emprestado. Pra sempre. Tá. Aí, melhorou. Dizer que estou adorando o novo Jack. Quero testar logo no campo. Tenta controlar a animação. Ainda temos que ir ao escritório da... Order. Diligência. Purity. Labor. Honor. Loyal. Faith. Humility. Humility tá arriscado. Minha idade tá arriscada. É isso. Vou pegar mais de um. Isso aqui é peso de 25 quilos? Ou 25 libras? Se for 25 libras é uns 50 quilos. Eu tenho um peso de 20 quilos. O que é isso aqui? Não dá pra acostumar com o campo de visão usando essas coisas. As armaduras. A armadura do Hailey é mais legal. Não dá pra acostumar. Não dá pra acostumar com o campo. Não dá pra acostumar com o campo. Vou ser bem clara Com relação a essa arma Não tenho seu otimismo É a primeira vez que me acusam de ser otimista Sim, bom Só quero te lembrar que sua esposa Era contra a reativação do martelo Pensei que respeitaria os desejos da Anya Vou fingir que não ouvi isso Pelo bem de nós dois A Anya iria querer que você... Não atreva a falar dela Se é o que você acha Eu não vou discutir Você e esse programa de fertilidade Um programa que te deu o seu filho E o meu Eu honro a Anya Eu amava a Anya Não ligo se não acreditar Quando o meu programa estava no início Ela me procurou Foi voluntária Se voluntariou nas duas vezes Ver a primeira ministra Straud fazendo o tratamento Sabe quantas crianças vivem hoje graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui, não acha? Com os líderes supremos O povo precisa dessa inspiração Sua inspiração Era minha esposa Primeira ministra Primeira ministra Tenente Phoenix e seu esquadrão Mande entrarem Ah, tenente Disseram que sua missão foi um sucesso Primeira ministra, eu posso explicar Fique à vontade Explique quando Damon Baird me substituiu Explique como lançar o satélite Martelo da Aurora Não exige a minha aprovação explícita Você entenderam? Tenente, o Martelo da Aurora Fez mais vítimas da CGO Do que os exércitos que já enfrentamos Seu pai sabe disso tanto quanto qualquer um Não é que eu não confie nas armas Primeira ministra Não confio é nas pessoas Acredite, o Martelo da Aurora não vai ser reativado Ah, um relatório sobre a evacuação do Acampamento 2 Estão evacuando o Acampamento 2? Por quê? Está havendo atividade no cemitério próximo Chefe Carmine, relatório Senhores, estamos sob ataque Precisamos de ajuda Por favor, fale devagar Mande reforços Já Mobileza a 4ª Divisão Vamos comandar o envio de reforços Certo, vão James, a gente está perto Onde eu devo ir com a Kate? Portal principal Não deixem mais ninguém entrar Você está ligado que eu sou o oficial responsável aqui, né? E vamos ajudar o Carmine no centro da cidade Não acredito que voltamos aqui Cumprimos o dever Vê se supera isso, irmão Superar? Chet, dá um tempo Oh, vamos ver o que está pegando aqui Oh, merda Segura aí Sai, sai, sai Não, corre Corre, caralho Soltem-me, não vejo nada Soltem-me, não vejo nada Estou paralisado Aguenta aí, Cole Certo, a gente está preso aqui Já vamos Tem juves aqui em cima Merda, tem aqui embaixo também Não deixem esses pernas chegarem daqui Ninguém sobe do inferno Eu odeio essas coisas Jatadei, Cole Vocês estão bem? Estou bem Eu estou com a porra de um Raven na minha cola E eu estou tudo bem Ah, não vai ir Estou perto Uhum. Valeu! Agora, tira a gente daqui! Imagina o nervosismo para carregar a arma da Sauron. Valeu! Bom, foi uma bosta! Burt! Olha, nosso Raven já era! Pode pôr a gente em contato com o Carmine? Ah, não vai dar, moleque. O rádio dele está desligado. Ele está bem? Estou vendo ele na área central. Ainda está lutando, mas tem um monte de Swarm. Melhor correr. A gente está indo! Simbora, Delta! Vamos sair daqui! Vai dar muito nervosismo numa cena real dessas. Bicho atacando, você precisa carregar. Pensou? Opa, aquela munição. O Setra é mais longe do que eu pensava. É melhor ir andando, Delta! Beleza, por aqui! Eu estou andando na nossa posição. Vou mandar Timmy para ajudar. Vou logo a Charo Carmine. Positivo! Depois que acabar aqui! Tem drones escondidos! Jack, usa o Flash! Vou despedrecer! Força! A Charama! Está perfeito! Tudo limpo. Caminhões de evacuação, sigam imediatamente para o centro, sem paradas. Lizzie, Delta falando, tem um Swarmack no acampamento, deixa o comboio longe. Ah, Delta, eu ia ficar dando voltinhas. São mais rápidos do que parece, cabo. Delta desligando. Café, o que é um café? Nossa, luminária é legal, cara. Luminária clássica. Vai ter que passar por aqui. Olha o comboio. É, correndo assim deve ser a Lizzie. Ele é o nosso melhor motorista. Nossa, eu tô o carro. O problema é quem merda, ela sabe disso. Vamos cortar caminho por esse prédio. Todo mundo pra trás. Eles vão entrar. Ô, pode parar, soldado. Somos Gears. Merda, desculpa, tenente. Não, tudo bem. Tá fazendo o que aqui? A gente perdeu os divises em civis aqui dentro. Lizzie, Delta solicitando resgate de civis ao Setor 8, condomínio residencial. Entendido, Delta. Vou voltar. Valeu mesmo, tenente. Tem problema, soldado. Vamos nessa, Deltas. Vocês vieram buscar a gente? Não. Não, mas tem um comboio indo. Será que vai ter alguma coisa? Tá cheio de munição aqui. Será que vai ter bastante ação agora? Parar. Controle, manda reforços. Esses Nets estão prontos pra... Ah, foda-se. Esquece. Controle. Já resolvi aqui. Temos que proteger essa rua. Tirando e explodir o caminhão, né? Lizzie! Caralho, bicho! Você é doida! Como dá pra ajudar? Libera essa rua, Delta, senão a gente vai ficar preso! Beleza, vocês ouviram. Mãos à obra! Alvo fixado. É um comboio enguiçado. A gente pretende ter reforços aqui. Entendido, Delta. Direcionando um condor pra ir agora. Fênix, pela última vez, porra. Eu sou o oficial responsável. Eu chamo os reforços. Sim, senhor. Eu vou consertar. Nada por correr. Nossa, peguei três. Isso deve servir. Então, esse é o suor, né? Não me impressiona. Lançando granada de fragmentação! Ninguém me estraga meus caminhões! Só eu posso fazer isso! Caramba! E ir balizando! De novo. Só eles mandaram! Volto neles! Não facilitem! Não dá pra parar! Não dá pra parar! Não dá pra parar! Granada de fragmentação! Você vai se atingir. Em transigente identificado. Feche! Derrubei-o! A porta do Albus. Transgressões contra a CG-9 serão punidas. O que é esse? Snipers, acaba com eles. Nota desse, o ponto está perto. O que você quer? A gente te sabe, só isso que tá com a gente. Ah, é mesmo? Tá a caminho. Não podemos enviar civis nos caminhões, se não sobrar caminhão. Alvo caralho. Caralho, falei palavrão. Alvo alho, eu falei alvo alho. Caralho. Protege. Alvo pisado. Flash! Afinção. Alvo stop. Pulsar salve! Estimulado? Caramba! Toma! 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 Vamos reagrupar! Toma! A rua está liberada, o terraço não. Um pau, senhor. Palazzo. Como se fosse? Cuidado com os espinhos. Um pau, não se combate. Opa, opa, não chega tão perto. O que é isso? Caramba, pula aí. Ele está morrendo. O que é isso? Tem NPC, você não morre, eu morro. Ele morreu. É isso aí, acabou. É, eu não consegui pegar essa arma. Na outra vez, ajudou que eu peguei essa arma. Delta, o esquadrão do Carmine foi dominado. Eles estão escondidos com os civis dentro da toy. Não vão aguentar se vocês não chegarem logo. Precisam de vocês no centro, vão? Vão pelo parque. O portão é ao lado dos degraus. Beleza, vocês ouviram. Vamos nessa. Vamos nessa. O que tem aqui em cima? O que tem aqui em cima? Atença a arma Olha, pulo aqui Ele tinha caído outra vez Não, ele tinha caído outra vez aqui Olha Acho que legal Caramba É mais pra frente Tomara que só os mortos Vamos, por aqui Vamos Aí, Theo Você vai ficar bem Olha só Você pode não ver problema em atacar gente inocente, mas eu vejo Inocentes, é Inocentes Pessoas jogando bomba são inocentes Que bom que me avisou Vocês dois, parem com isso Espera Fiquei sabendo disso Eram vocês três? Três, não Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele Não Você abriu fogo no meio de um protesto Todo rebanho precisa de abates Já sei quem eu abateria aqui Olha o que passou, passou O foco agora é terminar essa evacuação Tem... O centro é ali, bem em frente O Carmine tá bem ferrado Tem que ter aqui Tem que ter aqui não Merda, o suor tá batendo nossos Condors Aposto que esse suor é que de merda derrubou ele Cada condor perdido significa menos referência Venge, você parece bem Abre o remorador Ah merda, Snatcher Se essa coisa chegar até o centro Os problemas do Carmine vão piorar mais Vamo nessa Aí, Jovem, acaba com ele Só vou dizer uma coisa Ele só pretende E morrer Opa, granada Peste foi óptimo Delta, Carmine voltou Vou transferir a chamada Fênix, estou com o meu último esquadrão de indivíduos. Onde é que você está? Aguenta aí, sargento. Falta pouco. Até aqui, munição. Sempre bem-vindo, munição. Acho que os indivíduos da Carmine ainda aguentam. Vamos lá! Munição nunca é demais. Vamos entrar. Vamos lá! Oh, parece que o Carmine está naquela torre com os indivíduos. Vamos mostrar para esses indivíduos como é que se faz. Limpar! Ah, merda! Estou por todo lado! Ninguém aqui vai ceder! Ajudou o robô caramba! Acabei com eles! Não! Flash! A gente vai acabar agora, né? Eu vou agarrar tudo ali. Vou agarrar tudo ali. Legal. Bom trabalho, Delta. É isso aí. Carmoina, a área tá limpa. Valeu, Delta. Mas tem mais uns desgraçados chegando. Nossos suprimentos estão por aí. Então aproveita os novos Lancers do Berge. Positivo. Você protege os civis. A gente resolve por aqui. Opa, o que tem aí? Porra, Lancers que lançam granadas. Onde o Berge arranja tempo pra isso? Aqui. Pegue enquanto tá quentinho. Tem que pegar pra... Isso vai ajudar. Eles estão vindo! Beleza, Delta. Vamos atacar! Vai! Vai com o guerra! Descobrar, é... E твоi. Não, tá mais. Vai! Vacou! Calma! 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 JÁ ERA MAIS UM! JÁ ERA MAIS UM! Ei, estão chegando pela esquerda! Peguem eles! Luta, alerta! São muitos! Moleque, ainda tem uns gondos. De reforços você precisa. Polícia truckers! Ah, com certeza! Ha! Esse é meu tipo de perda! Eu só quero dizer que eu montei o acampamento 2! O que é isso? Vocês querem parar com o trem? Não vai rolar! 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 Eu fico com isso! Não vai rolar! Não vai rolar! Não vai rolar! Peguei! Não vai rolar! Não vai rolar! Flação! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, merda. Mais um. Peguei ele. Caramba. 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 Caramba na minha frente. Cadê os bichos? Caramba. 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 Obchumpei você, hein! Isso aqui é só essa peca, né? Cara, não tem a metroidura mesmo, não tem... Pode vir, coisa feia! Passa que medo, que medo! Ha! Tá pra lá, teu nisso! Tô querendo! Ei, Prater! Aqui! Vê pegar alguém do seu tamanho, porra! Vai explodir! Porra! Por quê? Você? Não barre! Eu tô sangrando! Granada de fragmentação! Caramba, meu! Morri! Beleza! Agora, acho que acabou! Pronto! Aí! Que merda aconteceu com o Snatcher que a gente tava seguindo? Aí! E aí! Ah! Você tinha que pedir! Pra trás! Tão atirando! Ah! Essa merda não vai me engolir! Não mesmo! Te peguei! Médico! Obchumpei você, hein! Caramba, cura aí! Eu te ajudo! Vamos! Levanta! Pode vir, coisa feia! Acha que mete medo? Ha! Sai pra lá, seu lixo! Ei! Snatcher! Aqui! Vem pegar alguém do seu tamanho, porra! Vai explodir! Por quê? Você? Não barre! Concentre ao fogo do Snatcher! Não! Não! Tem ferido! Não! Dá pra vir ajudar aqui? Granada de fragmentação! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo! Lançando granada de fragmentação! Meu! Não matou ainda esse bicho? Caramba, mulher! Outra vez foi tão forte. Entendido, Delta. Estamos indo. Acho que foi. Foi moderado. Tá certo, refugiados, escutem. Precisam ir para os minotauros depressa. Não levem bagagens ou itens pessoais. Peraí, você é surdo? Nada de itens pessoais. Carmine! Nossa, você salvou muita gente hoje, sargento. O matador de Grubbs está de volta. Matador de Grubbs ou de Swarm, tanto faz. Ah, resgatado por meus velhos recrutas. Tio Clay! E agora preciso voltar a ficar de pé. Estava ficando preocupado, não fez mais contato. Quer dar aquela ajuda ao canal? Chequem os produtos. Não tem que estar na descrição da minha loja pessoal. Que porra! Abra o fogo! Abaixa! Ah, que droga é essa? Ah, merda! Todo mundo, corre! JT, perdemos ele! JT, vou pousar para a extração. Não, vamos dar fora daqui. Não é seguro! Fora de giros! Socorro! Socorro! Merda! A rei vem abatindo! Vamos para a zona de impacto! Dá aquela força para o canal. Curta, comenta, compartilhe. E cheque os produtos da loja. Tenho facas de marca, peças de carro, jogos. E é isso aí pessoal. Falou! E é isso aí pessoal. 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 Obrigado.